Pessoal, equipe Eletropar, mais um DDS para nós, né, para o dia de hoje, dia 22 de 6 de 2021. Eu queria, no tocante, falar sobre algumas particularidades. Em outrora eu já havia falado sobre isso, mas é interessante a gente sempre tocar nesse assunto, porque quando se trata de trabalho em altura, ou em área onde nós precisamos lidar com algumas situações de segurança, precisa realmente a gente ficar falando que é muito interessante a gente sempre lembrar as pessoas nos quesitos de segurança. Esses quesitos de segurança estão em preceitos, né, elaborado pela concessionária do Estado de Minas Gerais, e esses preceitos, eles vieram exatamente para nos reforçar, né, e nos dar condições que nós possamos realmente fazer com que o acidente não aconteça. O que que seria isso? Por exemplo, usar o conjunto de cinto paraquedista. Esses cintos paraquedistas, eles têm que estar alinhados com talabate, ou trava-quedas, e a linha de vida, ou estropo, ou antiqueda. Esse é um critério de acompanhamento em serviço operacional. Ancorar, por exemplo, a corda de linha de vida em escada portátil, manual, sem que esteja amarrada, é uma gravíssima, né, a gente precisa ficar atento sobre essa situação. Desculpem, por favor, ficar tocando novamente nesse assunto, mas é um assunto que a gente tem sempre que falar, porque eu preciso, nós precisamos, em conjunto, preservar a vida daqueles que trabalham em altura. Porque o acidente, quando em altura, quando há um acidente em altura, de forma desproporcional, ou de forma irregular, não cumprindo com os procedimentos, isso pode vir a ocasionar uma sequela, um óbito, isso é muito perigoso. Então, é sempre bom falar sobre esse assunto. Não usar o cinto paraquedista, ou talabarte, por exemplo, ou travaquedas, ou corda de linha de vida, ou usá-los incorretamente, não eliminando o risco de queda. A gente precisa imaginar dessa forma, né, sempre trabalhar no sentido de segurança, sempre trabalhar no sentido de cumprir com os nossos procedimentos diários operacionais. Porque são não conformidades que não diz respeito a nós, profissionais, que já somos habilitados e capacitados, principalmente, né, aos profissionais eletricistas encarregados e supervisor. Que a mim, como técnico em segurança do trabalho da empresa Eletropa, eu tenho a obrigação de sempre estar falando e tocando essa tecla. É sempre interessante a gente falar desses riscos iminentes, né, de rompimento, de qualquer parte de um conjunto que possa ocasionar uma queda. Os mosquetões, por que a gente tem que fazer o checklist? Exatamente para a gente avaliar esses riscos iminentes. Vamos lá que você está com o cinto de segurança, você não fez o checklist no cinto de segurança. No travaquedas, ou no talabaste, ou no protetor do talabaste. Nós precisamos ter essa noção. Nós precisamos, de fato, ficar muito atento a essas situações. Por exemplo, o mosquetão não rosqueado, né, e aberto, ou sem envolvimento das alças de ancoragem. Ou com mais de uma trava sem condição de uso. Isso é um exemplo prático de um acidente que pode vir a acontecer caso a gente não faça aí esse checklist. Nós precisamos nos atentar a esses detalhes, a essa situação. Nós precisamos atentar na hora de nós colocarmos lá em cima o agulhão para ser colocada a linha de vida de forma adequada, onde nós vamos usar aí a vara telescópica, para que isso possa ser feito de forma segura e adequada, conforme o próprio procedimento dita essas regras para nós. Nós precisamos também nos atentar, tudo no que se diz respeito às correias de nárdos danificadas, se houver. Nós não podemos trabalhar com essas condicionantes. A empresa Eletropar não autoriza você a trabalhar com correias de nárdos danificadas. A gestão não autoriza você a trabalhar com correias de nárdos danificadas. Com cintas danificadas, com corrente danificada, com catracas danificadas, a Eletropar não permite que nós trabalhamos dessa forma. É sempre um lembrete para que nós possamos realmente, de fato, trabalhar com segurança, com mentalidade de segurança, mesmo eu sabendo que você cumpre com o seu dever. Eu não quero que você entenda isso de uma forma errada. Faz parte de um técnico poder sempre orientar e salientar quanto a essas questões de segurança. A parte amarela da corda de linha de vida, exposta, ela não pode ficar exposta. A corda de talabate ou trava-quedas, em início de processo de rompimento, não pode. não pode ter rompimento algum. Ela precisa estar completa. Ela precisa estar dando condições para que você possa trabalhar de forma segura. As fivelas também, faz parte desse conjunto de coxa. Desabotoadas, não pode. Tem que ficar muito atento a essas fivelas. As travas do peitoral danificado. Imagina você com essas travas danificadas, e mesmo sabendo e trabalhando em altura, ou utilizar o cinto de segurança sem essas travas. Isso é um agravante. Isso pode levar você a uma situação iminente de acidente. Os mosquetão agarrando, ou com uma das travas com defeito, utilizar nós despadronizado para ancoragem de linha de vida, nós temos um padrão para isso. Nós temos um cumprimento, um preceito para isso. O que é preceito? Procedimento. Eu quero, desde já, agradecer toda a equipe. Eletropar. Nós temos hoje 314 dias sem acidentes. E com certeza isso vai ser mais, porque esse levantamento foi feito até o dia 14 de 5 de 2021. Nós estamos com mais dias sem acidentes e com rex. Isso num período de dois anos. Conforme foi levantado. E efetuar também, mais uma observação. Efetuar ancoragem adicional. Não pode dar linha de vida acima de 60 centímetros. Utilizar mosquetão não rosqueado, já falei sobre isso. Utilizar ou substituir uma segunda trava-quedas no alto da estrutura. Desça primeiro, faça isso de forma segura. Não faça isso lá, porque você está livre para uma queda. Você está inseguro diante de uma situação. Você está cometendo um ato inseguro dentro de uma condição insegura que você causou um ato seguro. Então, nós precisamos muito ter atenção sobre essas situações. Mas, lembrando, nós temos... A equipe Eletropar, graças a Deus, nós temos uma equipe muito preparada. Uma equipe onde não trabalha com riscos de acidentes. Por isso que a gente tem notícias e notícias de cada dia a gente está conseguindo frentes de serviço. É exatamente por isso. Porque ninguém quer contratar uma empresa onde os seus colaboradores vivem em risco. Vivem se colocando em risco. É claro que antes de nós sermos contratados por uma frente de serviço, alguém já questionou sobre nós. Alguém já perguntou sobre a Eletropar. A confiabilidade está em tudo isso. E nós fazemos as coisas certas. E nós cumprimos com os procedimentos. E orientar os nossos companheiros, os nossos colegas que estão correndo esse risco. Nós temos essa obrigação. Nós precisamos orientar as pessoas, os auxiliares que trabalham com os eletricistas, o tempo todo. Lembrando do capacete, do óculos, da jingular, da vestimenta adequada, da bota adequada. Nós precisamos nos atentar a isso todos os dias. Lembrando que você desceu do caminhão, foi para a área operacional, tem que usar todos os equipamentos de segurança. Não podemos passar batido diante dessa situação. Quero desejar um bom trabalho para todos, que Deus os proteja e ilumine, que nós tenhamos uma boa semana de trabalho. Esse DDS fica aí registrado para que nós possamos, os encarregados, por gentileza, e o supervisor passa para os demais colaboradores para que eles tenham ciência desse assunto. Muito obrigado. Um abraço.